Pei, olha só o que nós vamos abrir agora aí com vocês, mas antes já caprichem no like Ele já capricha no like, mas só que a gente vai trocar Pronto, já trocamos Já é inscrito no nosso canal? Se ainda não for, então já se inscreve agora antes da gente começar esse vídeo aqui Tá ok? Bora lá então? Bora lá? Sim Então bora lá Esses dois aqui o Pedro ganhou de presente de aniversário, como vocês viram Aham, e Batman, né? Vocês viram? Eles viram, será? Eu acho que sim Então, se vocês ainda não viram, voltem lá no vídeo de ontem E vê os nossos canais, hein? Não esquece Boa, boa garota Vamos abrir primeiro esse daqui, ó Esse aqui é da coleção do Buzz Lightyear Olha ele aqui, ó, Buzz Buzz também E esse aqui é o XL03 e o bonequinho do Buzz Lightyear Aqui, ó, dessa nave aqui Deixa eu ver qual é o nome dessa nave aí Essa daí é a XL07 e também vem com o Buzz Lightyear Vamos abrir? Sim Vou abrir primeiro esse daqui Com o Pedro Ó, deixa eu só Só vou abrir, mas quem vai mostrar pra vocês mesmo Vai ser a rapazinha aqui Ela É Eu sou o melhor Hum, brinquedinho novinho, hein, filho? Uma platinha Nossa, filho Vou tirar daqui, ó Brinquedinho novinho, hein? Quem gosta de brinquedo novo já comenta aí no vídeo Eu gosto de brinquedo novo Eu gosto também Pronto Eu gosto dessas caixinhas assim E eu, eu gosto Hum, que barulheira Uhum E ó, já é mais de uma hora da manhã E a gente tá fazendo isso Pronto Papai, isso é afiado Então ele vem Com o bonequinho aqui, ó Do, é o Buzz O Buzz Tem dois Buzz Aqui Tá vendo? Opa, opa Vamos ver Aqui, ó Aqui, ó Aí ele tem Algumas articulaçõezinhas do braço Eu consigo subir e descer o braço E ele também consegue ficar sentado, tá? Papai Sentadinho aqui, ó Por quê? Porque ele vai aqui Ó Na nave aqui, ó Ela tem aqui o cockpit dela Não sei nem se é cockpit ou se é cabine E ele vai sentado aqui dentro, filho Olha que maneiro, filho Agora fecha, né? Agora fecha o negócio Agora a gente fecha aqui, ó E olha quem tá lá dentro, ó O Buzz Lightyear tá dentro da nave Pronto pra Proteger Todo o nosso espaço aqui, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Como que é ele voando aqui? Sim Ó Ó Agora abre o meu, pai Agora abre o meu Mas os dois são tempo Nossa, olha aqui, pessoal Agora que eu tô vendo aqui Olha aqui, ó O que que essa nave tem aqui, ó Ele também vem com o que, ó Os trem de pouso, gente, ó Isso aqui não é qualquer nave, entendeu? Isso aqui não é qualquer nave, ó Olha aqui, ó Aqui, ó Isso aqui são Deixa eu ver Essas rodas Se chamam trem de pouso Ah, pra voar, né? Pra voar, é Pra pousar Ah, pra dar em pouso, né? Pra dar em pouso Exatamente Quem manja desses negócios aí É o Tio Max, né? Tio Max que manja Dessas coisas de avião Ah, mas o Votuca vai fazer de papel Ah, sim O Votuca manja de fazer de papel Os aviões de papel Gente, adorei Esse brinquedinho aqui, ó Agora o meu, o meu, cadê? Pra colecionador, tudo É um belo de um item E o menino aqui É maravilhoso também Adorei Agora, papai, é pra gente brincar junto, pai Sim, pra nós brincar com gente Ah, é de amigo, né? Claro É de, é Você não é meu amigo assim, não, né? Não, eu sou teu melhor amigo Vamos aí, vamos aí, vamos lá Vou abrindo esse daqui Vamos lá, vamos lá Aqui é a X-07 Ela também vem com um astronauta O dois aqui, ó O robô Só que esse daqui vem na cor verde, ó Deixa eu ver Vem na cor verde E a nave também A nave também Que dá pra abrir, né? O barulho E a nave também Muito alto Esse também tem Tu lembra o nome disso aí? Que eu te falei aí agora? Trem de... Ferro Trem de pouso Trem de pouso Pouso, é Vou deixar esses daqui também Os trens de pouso Acionados Eu acho que é assim que se fala Acionados, ó Vamos acionar os trens de pouso Ô, pai Vocês precisam aqui, ó Pai Deixa eu ver Ah, aqui também Ah, tem É que tem um elástico aqui, filho, ó E o legal Desses itens Papai, eu abro São os detalhes Tudo bem Muito bem desenhado Tudo muito bem pintado, ó As peças Os recortes assim Danado E tudo muito Não sei se vocês vão conseguir ver Bem fiel Ao desenho Bem legal Bem legal Até Não parece Com o desenho Parece, pô Põe aí o teu Buzz Lightyear Aí Não sei Quer que eu te ajude? Não, sim Aê, ó Conseguiu, conseguiu Agora é só apertar no botão Agora é só Abaixar aqui, ó Pronto Ele já tá lá Olha só Galera As duas naves Uma do lado da outra aqui, ó Essa é a minha, tá, pô? É, as duas são tuas Mas nós vamos brincar Gente Olha isso, cara Que irado, hein Papai, ó Pra soltar O dado é aqui, ó Ah, é Será que é aí Que ele dá o tiro dele? Muito legal Muito legal mesmo Eu adorei E já, então Capricha aí no like Inscreva-se no nosso canal Né, filho? E vamos brincar muito Vamos brincar agora? Sim Tá bom Então é isso, galera Valeu E aí E aí E aí E aí E aí